Esse corte é oferecimento de Kline. Aqui sua saúde está em casa. Na minha forma de ver, o Fluminense foi tungado nesse jogo. Jogou uma péssima partida. Não viu a cor da bola. Até o John Arias, que é um jogador brilhante, que tem se salvado no Fluminense, jogou muito mal. O Ganso desapareceu. O German Cano, eu não sei explicar o que está acontecendo. Ele desapareceu completamente. E acho que o Mano custou a mexer. Deu uma de tite, mexeu mal. É, deu uma de tite. O JP ri, mas é verdade. Eu acho que o Mano errou ali. O Caô Elias não pode ter desaprendido de jogar futebol, cara. O cara é habilidoso. O Cano estava jogando na linha intermediária do Fluminense, fazendo o lançamento que seria para ele. Eu não entendi isso, JP. Olha, garotinho, vamos por partes para falar desse jogo do Fluminense e começar a destacar o seguinte. O Atlético Goianiense tem cinco vitórias no Brasileirão. Duas contra o Fluminense, no Maracanã e no Antônio Ascioli. Dito isso, a arbitragem foi muito polêmica e acho que o Atlético também tem razão de reclamar, principalmente, da não expulsão do Keno ainda no primeiro tempo. Eu vi um Atlético melhor. Não sei se o Gilmar concorda, mas vi um Atlético melhor no jogo todo. Um Atlético, se alguém é desavisado e para para ver o jogo, acho que o Fluminense é um lanterno isolado e o Atlético está ali batalhando para sair da zona. Eu acho que o Atlético foi prejudicado na não expulsão do Keno e acho esse lance do gol muito polêmico. A gente vai ficar discutindo, achar até o MES e a bola saiu. Eu não vou discutir.